Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, hoje aqui eu trago um vídeo Mais um vídeo de top, tá? Hoje é o top 3 de curiosidades Que vocês possivelmente não sabiam que tinha no Playstation 2 Que é o console da 6ª geração Que foi o console mais vendido da história também, inclusive E provavelmente muitos de vocês já teve um Eu já, eu não tive, como eu tenho Tá aparecendo aqui, ó, um pedacinho dele aqui, ó Eu tenho o Playstation 2 meu até hoje Na minha opinião foi o console que mais me relevantou, assim De ser mais gamer ainda Porque na época eu jogava PS1, gostava pra caramba, pra caramba mesmo Mas quando saiu o PS2 eu fiquei mais gamer ainda Eu passei a gostar mais muito de videogame Porque o PS2 foi uma evolução na época Foi um console que tinha tanto jogo foda Mas tanto jogo foda Aquela coisa melhorada, aquele gráfico diferente O controle com analógico melhorado, o controle preto, mano O PS2 era muito foda Foi um console que eu me desfrutei demais Mas até hoje eu tenho, eu curto muito o PS2 Até hoje quando dá vontade eu jogo um pouco pra relembrar alguns games Então por que não falar sobre algumas coisas sobre o Playstation 2 Hoje eu vou falar no top 3 de coisas que vocês não sabiam possivelmente Sobre o Playstation 2, beleza? Então vamos lá Começando com a primeira coisa que vocês possivelmente não sabiam que tinha no Playstation 2 Porque eu obviamente não sabia disso de forma alguma Foi só quando eu pesquisei na internet, vi isso no Google Que eu fui falar Porra, eu não sabia que existia isso Na época do PS2, assim, quando eu jogava muito Na geração do PS2 Eu tive de tudo do Playstation 2 Eu tive guitarra, eu tinha volante Eu tinha aquele kit de ligar 30 mil controles Pra ficar aquele tanto de tela pra aquela galera vir pra sua casa jogar Eu tô só dando um exemplo Mas não era isso tudo não, claro que não Era só 6 pessoas, era um kit Era um kit que você ligava na entrada PSX mesmo Do controle do PS2 E dava mais opção de ligar vários controles E era 6 controles Você chamava a galera e jogava com seus amigos Era muito da hora Dentre outras coisas que tinha muitos acessórios Mano, o PS2 tinha muitos acessórios da hora E tinha vários, né? Então eu tive vários acessórios do PS2 Mas esse eu não sabia que existia, cara Que é a EA Toy É assim mesmo que fala EA Toy Que era basicamente o Kinect do Playstation 2 Cara, eu não sabia que isso existia, velho O Kinect do Playstation 2 E tinha vários jogos pra esse acessório Esse acessório Ele lançou junto com basicamente assim Bem próximo ao PS2 mesmo E esse acessório veio e fez até bastante sucesso Só que não foi aqui, foi nos Estados Unidos Fez até bastante sucesso lá E ele tinha vários jogos, cara Tipo jogos de dança Jogos de snowboard Jogos de guitarra mesmo Que você ia simulando sua mão Como se fosse que você estivesse numa guitarra E ele detectava como Kinect mesmo Ele era uma câmera em Kinect E você conseguia simular a situação no jogo E fazer de verdade E fazer a ação no próprio jogo Que não o Kinect mesmo que temos hoje Só que no passado Era idêntico, cara E eu não sabia que tinha isso, velho Não sabia mesmo Porque se estivesse aqui no Brasil na época Eu poderia comprar Porque, cara Na época do Playstation 2 Um negócio desse Aqui seria uma evolução Porque eu não sabia que existia isso Por mais que eu jogava PS2 E por mais que eu sabia de PS2 também Certo? Outra coisa, galera Que possivelmente vocês não sabiam Que existia no Playstation 2 Que eu também não imaginava que existia Eu fiquei duvidando Quando eu vi isso no Google Que é sobre Você poder Na época Você podia assistir Netflix Pelo Playstation 2, cara Netflix, cara Muitos acham que Netflix Ela saiu há pouco tempo agora Mas Netflix faz Faz muito tempo que tem Netflix Certo? Porém, Netflix tinha na época Do Playstation 2 Quem tinha internet Cabo de rede Ligava cabo de rede Também no PS2 Você podia assistir Netflix Que nem hoje Você pode assistir Netflix Pelo Xbox Pelo PS3 Quer dizer É, pelo Xbox PS3, PS4 Pelos consoles você pode Na época também Você podia pelo PS2 Só que na época Era um pouco limitado E a Netflix não era muito famosa E no PS2 Muita gente não dava muito moral Para a Netflix Até que a Netflix Chegou à conclusão Que não estava tendo muitos assinantes Na Netflix E eles tiveram que cancelar E foi em 2012 Que eles cancelaram A Netflix no PS2 Mas quem tinha o PS2 E tinha internet Podia assinar a Netflix Pelo PS2 E assistir filmes Por ele Cara Eu nem sabia disso Que foda PS2 tinha como fazer isso Inclusive E por último Uma coisa que possivelmente Você não sabia Que dava para fazer No Playstation 2 Era Criar jogos Pois então No PS2 você podia Criar jogos Tinha um kit Que você comprava no PS2 Que vinha teclado Mouse E também Vinha Um HD de 40 GB Esse kit Você podia Ter opção Pelo menu Aquele menu mesmo Do PS2 Aquele menuzinho simples Você apertava Dois botões No controle Você podia criar O seu próprio jogo Pelo PS2 mesmo Tinha esse kit Só que ele não foi muito Como que eu posso dizer Não era muito considerado Aqui no Brasil Ele era mais lá Nos Estados Unidos E tal Tanto que Ficou pouco tempo também Não fez muito sucesso Mas teve isso sim Que era um kit Não sei como é que funcionava Você poder criar os jogos Pelo PS2 Porque eu não sabia Como é que era Eu nem imaginava Que existia isso Mas tinha Essa opção De você fazer No PS2 E um HD de 40 GB O teclado e mouse Pra você poder tudo ligar Na USB do PS2 E você mesmo Criar o seu jogo caseiro Pelo videogame Pensa que da hora Mano Eu não sabia De forma alguma Que isso existia Então galera Basicamente era isso Que eu queria Comentar com vocês hoje Trazer essas informações Pra vocês hoje Sobre o Playstation 2 Coisas que talvez Vocês não sabiam Se vocês sabiam De alguma delas Já comenta aí embaixo Ou se não sabia Comenta aí embaixo também E é isso galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês estão curtindo Esses vídeos de tops Assim que eu estou trazendo No canal Clique também embaixo No gostei E também comenta de novo Aí nos comentários O que vocês acham Beleza Então é isso então galera Não se esquece De me seguir nas redes sociais Snapchat, Twitter, Instagram Tá tudo embaixo Me segue lá E se inscrever no canal Se você não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo E ativar o sinozinho Se você tiver pelo Pelo canal No celular Beleza Pra não perder Nenhum vídeo Beleza Então é isso então galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Valeu Falou E fui E aí E aí